Olá pessoal, mais um vídeo aqui no narrateiro da vida, seu yokai. O vídeo de agora é um ficção em debate de um anime que eu já falei, tá no título também, eu acho. Acho que eu vou erguer um pouco essa câmera, tá muito embaixo. Tá no título do vídeo, que é Sing Yesterday to Me, em inglês, em japonês, Yesterday Wo Utate. A primeira vez que eu falei desse anime foi sobre um ponto de vista mais de será que a gente é monogâmico, se a gente pode ser poligâmico, quanto isso me incomoda, de a gente não poder ter essa afetividade plural, né? E não ter posse sobre o outro, esse vínculo agressivo de ser dono do outro, dono da presença alheia, ou algo desse modo, né? Dessa vez, no caso dessa OCP, eu vou falar das considerações finais e gerais, enfim, considerações médias que eu tive sobre o anime. É um anime que eu gostei bastante, eu vou falar o porquê que eu gostei, e vou falar do fim dele também um pouco, porque é um fim um pouco problemático, mas é compreensível. Primeiro que vocês podem perceber que a ideia desse anime, vou passar pra vocês verem aqui as imagens dele no próprio Google, né? Pra vocês verem o traço e tal. Eu gosto bastante do traço dele, eu gosto bastante da proposta dele. Ele é um anime slice of life cotidiano e verossímil. Então você tem que levar ele como pouco vício em anime. A linguagem dele, do Urou... Vou lembrar o nome dos personagens, vamos ver aqui. Urou-chan, do Urikuo, da Shinako e da... Da Haru, que são os protagonistas, né? Que são os protagonistas principais, embora o Urou seja até considerado suporte aqui no Anime List. Então, a interação deles é muito orgânica, eles são muito, mas muito verossímeis, então eles tentam o máximo possível ser uma coisa de relações interpessoais da realidade. Nisso, com esse traço mais simples, mas ao mesmo tempo muito bonito, muito coeso, é muito bem animado, ele condiz... Em todos os episódios você percebe que há uma constância muito grande da direção, do fluxo narrativo, do fluxo de interação dos personagens, o roteiro é muito bom. É um roteiro que sabe captar muito bem os momentos de cada personagem, as dúvidas, os medos, as ansiedades, as diversas peculiaridades de personalidade deles... Eu adoro essa imagem, cara. As características do contexto onde eles estão... Eu vou falar individualmente de cada personagem um pouco, da psicologia de cada personagem, e depois eu falo do fim dele e o que eu acho desse anime. Eu já falei que eu gosto do anime, né, mas... Porque eu acho que esse fim, ele até funciona, só que é adaptado no mangá, e eu fiquei sabendo que eles pularam um monte de partes, então essa adaptação é muito própria, né, nesse sentido. Ou seja, ela não consegue dar conta de toda a história, né, a história fechou no anime, mas ela não deu conta de todo o percurso. Então tem algumas coisas que ficaram um pouco... ruchadas, né. Há alguns desenvolvimentos de personagens que podem ser entendidos como ruchados. Mas vamos lá, falando de personagem a personagem. Começando com a Shinako. A Shinako é uma pessoa muito certinha, muito centrada, e que teve uma paixão na adolescência. muito impactante, que foi um trauma fudido. Assim, um trauma muito fudido, né. Onde... Vou tirar aqui da tela e gravar só eu mesmo. Foi um trauma muito lascado, que o amor da vida dela morreu, e foi uma paixão muito forte. E ela começa, de fato, a viver o passado a partir desse momento. Ela... No colegial, ela interagia com esse cara, e esse cara era o primeiro amor da vida dela, provavelmente. E isso ensinou ela o sentimento do amor, o sentimento do afeto. Então, ela tem um apego muito grande à família dele, a tudo que tem a ver com ele. Porque ela fica na nostalgia. Tudo aquilo que tem a ver com esse cara, com esse grande amor da vida dela, é muito importante pra ela. Por isso, o Rokun é muito importante pra ela. O pai do Rokun. Tudo aquilo que tá vinculado, ou estava vinculado, e continua vinculado com a memória, com o passado dela. E ela faz a faculdade dela. Ela interage com o Rokun. Ela é uma pessoa que não tem o coração aberto pra nada. Ela não abre o coração, ela não abre o afeto. Ela interage socialmente com as pessoas, mas ela não tem nenhum tipo de vínculo, experiência afetiva, de fato. O afeto que ela teve pelo cara que morreu, que eu não sei o nome. Irmão do Rokun. Foi um afeto muito... de irmão. Um afeto distante. Embora ela cuidou dele diariamente, ela presenciou ele definhando. Então, é um personagem extremamente compreensível que não consiga, por causa dessa bagagem, não consiga se vincular afetivamente com ninguém. E ela literalmente não se vincula afetivamente com ninguém. Nem com o Rokun. E já no caso, vamos pro próximo personagem, que eu vou falar das meninas primeiro. E falar agora da Haru. A Haru é uma personagem bem antissocial. Traumatizada na família dela, porque a mãe dela não tem um relacionamento... não tem uma solidez familiar, digamos. A mãe dela tem vários parceiros, ela não tem uma figura paterna. E ela acaba tendo... ela repele a família dela. Ela tem uma espécie de negatividade em relação a isso. Ela não consegue interagir com o laço familiar. Ela se sente muito desamparada. Muito desamparada. Muito solitária. E muito... sei lá, abandonada. E ela não consegue interagir com as regras da sociedade. Ela é inteligente, mas ela abandona a escola. Ela não consegue frequentar. Ela simplesmente não se... em turma. Ela não se sente presente. Ela não se sente abraçada pelo ambiente. Eu tô supondo isso, lógico. Porque ela não fala muito da escola dela. Mas ela descobre, através de um ato de gentileza, um amor à primeira vista. Ela literalmente se apaixona pelo Ruiko à primeira vista. É um cara que... Sim, acontece essas coisas. Eu já tive isso. Acontece de você ficar vinculado sentimentalmente pela pessoa. E ela faz... É uma coisa egoísta. Ela começa a cultivar esse sentimento como se fosse... o objetivo de vida dela. Como se fosse... Enfim, o propósito da vida dela. E nisso ela acaba, de fato, se apegando ao sentimento pelo Ruiko. E não tanto pelo Ruiko. E pela idealização. Mas é uma idealização um tanto quanto madura, na verdade. Porque mesmo que ela abandone a escola e comece a trabalhar, que ela se sinta autossuficiente, até certo sentido, até mora sozinha, longe da mãe. E, de fato, ela anda com as próprias pernas, mas ela anda com as próprias pernas sem pertencer a lugar nenhum. Embora ela acaba pertencendo um pouco a cafeteria, né? Onde ela trabalha. Mas ela é um personagem completamente deslocado. Completamente deslocado. E essa é a chave dela, entendeu? É um deslocamento de mal-estar na sociedade. E ao mesmo tempo de apego a uma espécie de luz no fim do túnel, que seria o próprio sentimento dela pelo Ruiko. E tem essa pequena peculiaridade do corvo, né? De andar como animal de estimação dela. E ela não é tão desenvolvida. É um personagem pouco desenvolvido porque o anime não consegue ter episódios suficientes para desenvolver todas as nuances da personalidade da... Esqueci o nome dela. Da Haru. E nisso, mano, vai desenvolvendo essa relação dela de apego e de sofrimento porque sentir algo por alguém que não corresponde, no caso, o Riko não corresponde aos sentimentos, é muito doloroso. E ao mesmo tempo que ela mantém essa relação de stalker mesmo, de estar presente na vida dele para suprir as necessidades afetivas dela, e ela começa a sentir muita dor e até chega um ponto ali que ela vê que o Riko está indo em direção a Shinako, eles têm um relacionamento, de fato, eles concretizam um relacionamento inicial afetivo e a Haru, ela colapsa, ela quer fugir porque não tem como ela manter a amizade e ela sabe que não vai ser correspondida até aquele momento, ela imaginava que não ia ser correspondida. então fecha esse círculo o personagem Shinako. Riko é um personagem apático, completamente desorientado, ele é desorientado, ele não sabe o que fazer da vida dele, ele não tem grandes motivações, ele não tinha grandes ambições, ele não sabia o que estava fazendo da vida dele, ele cursou o colegial e no caso da faculdade ele começou a se apaixonar pela Shinako, só que é uma paixão muito ingênua, uma paixão um pouco imatura, muito imatura, ele não conhece a si mesmo, é um personagem que não conhece praticamente nada de si mesmo e ele se apegou a esse sentimento de nostalgia também, desse relacionamento, ele controla de novo depois da faculdade e fica aquele esquema de conflito não terminado, não acabado, não sei se vocês conhecem isso, mas quando você tem uma coisa não terminada, não tem um desfecho, você se sente muito mal com isso, eu tenho várias coisas assim, relacionamentos também, que não tem um desfecho e você não consegue concluir e seguir em frente e por ele não conseguir seguir em frente e acabar topando com a Shinako de novo, ele se apega a Shinako e se apega a esse sentimento, mas sem nenhuma expectativa de realização, ele é tipo morto, ele não tem nenhum tipo de omissão na vida, tanto é que ele está literalmente morgando ali, tem uma palavra para isso, ele está vegetando na vida dele, literalmente vegetando, ele vai descobrindo aos poucos o que ele quer para a vida dele, quer ser fotógrafo, ele vai descobrindo, ele vai se apaixonando pela própria profissão nova dele, ele vai descobrindo a realidade e os objetivos, as ambições, e nisso ele imagina que um dos objetivos dele é concretizar aquela ponta solta, que é aquela nostalgia, aquela paixão que ele teve de fato pela Shinako, ele era de fato apaixonado, não dá para negar isso, e ele vai concretizando isso e acaba que a Haru, que é a stalker dele, que é uma stalker espontânea e declarada, ela é, o sentimento dela está à flor da pele, ela fala isso na cara dele o tempo inteiro, ele se afasta dela porque ele vê a Shinako como uma pessoa ainda muito jovem e que ele não quer se vincular, ele tem toda essa repelência, e ela vai abraçando e contornando com o calor, com o afeto dela, a presença dela vai se tornando vinculada ao cotidiano dele, ele começa a sentir falta desse calor humano dela, e ele não percebe que ele começa a gostar de ser pajado, de ser mimado, ele é um personagem que gosta de ser protegido, a Shinako, ela não consegue proteger ele porque a Shinako, ela está totalmente presa ao passado, e eles ficam nessa relação, quando eles engatam a relação entre eles, é uma relação morna, mas muito morna que não tem nenhum tipo de florescimento, a relação não vai para frente, porque a Shinako não consegue se desprender do passado e do afeto que ela tem pelos vínculos laterais e tabelados do ex dela, da grande paixão dela que acabou morrendo, e nisso ela fica completamente presa ao passado do começo, no meio e no fim, e já fala um pouco do desfecho do relacionamento dela com o Hou. Mas no caso do Hikuo, ele é um personagem que começou a se orientar, começou a descobrir as coisas e começou a amadurecer, finalmente ele amadureceu. Ele percebe que a Haru tem um grande afeto por ele, ele não consegue negar esse sentimento, ele começa a ficar viciado nesse sentimento, acontece, e ele tenta materializar o sentimento com a Shinako, a Shinako não dá para materializar nada, a Shinako não consegue prender ele, ele não tem proatividade para prender ela, e eles literalmente são amigos e a relação vai ser sempre morna, e aquele amor que eles sentem um pelo outro que não é falso, é um amor que não é um amor romântico, é um amor de companheirismo, eles são ótimos companheiros, mas péssimos como casal, e é isso que acontece nesse anime, não dá para ter um desfecho romântico construtivo entre os dois, porque eles nem conseguem ter afeto físico um pelo outro embora eles desejem um ao outro, tanto por ele não ter a proatividade e ser meio que lerdo, tanto pela Shinako não conseguir se libertar de si mesma, ela nunca consegue se libertar de si mesma, e eles resolvem terminar, por quê? Porque a Shinako vai voltar para o passado, vai voltar para o Rou, ela vai ficar presa à nostalgia e presa a esse sentimento vinculado do afeto dela, ou seja, ela vai transferir o afeto que ela tinha do irmão do Rou para o Rou, literalmente, ela vai amar tudo aquilo que lembra o irmão o irmão do Rou com seu nome, tudo aquilo que lembra ele ela vai amar e ela acaba amando por tabela o Rou e no caso do Rikuo ele acaba amando aquilo que lhe preenche aquilo que lhe dá conforto e é um egoísmo um amor egoísta um amor tipo não só romântico mas um amor físico mesmo um amor de correspondência onde a paixão da Raro por ele faz despertar nele uma paixão de resposta e uma paixão de amar a paixão que a Raro tem por ele não necessariamente a Raro mas amar o sentimento da Raro tem por ele isso é um sentimento acontece é um tipo de amor também que faz você amar a pessoa porque a pessoa te ama mas não amar necessariamente a pessoa entendeu amar o sentimento que a pessoa nutre por você é bizarro mas acontece e esse é o amor egoísta do Hiko e ele gosta da Raro porque ele sente bem sendo mimado e é interessante porque ele corresponde ao amor da Raro por tabela por tabela mesmo e ele acaba ficando com a Raro então faz todo sentido ele ficar com a Raro entendeu psicologicamente faz sentido e faz todo sentido também a Shinako ficar com o Hou porque ela está presa ao primeiro amor dela ao que ela entende por amor ao que ela entende por conforto por segurança e ela acaba correspondendo aí tem o Rou que eu vou falar dele agora o Rou ele tem um amor de primeiro amor também pela Shinako é tudo um primeiro amor parece que foi o primeiro amor de todos os quatro na verdade mas o primeiro amor do Rou é a Shinako e é um amor de ciúmes em certo sentido mas é um amor de descoberta da sexualidade e descoberta dos sentimentos ele é um amor possessivo e violento é um amor imaturo também assim como o do Rikyo as meninas são mais maduras nesse anime com certeza são mais enfim tirando Shinako nesse sentido de ficar presa mas é uma outra pegada mas elas tem muito mais autoconhecimento dos seus sentimentos do que os meninos do que os homens e o Rou ele não tem conhecimento do sentimento ele é um conhecimento bruto de posse de competição é um sentimento de maturidade juvenil então ele é sempre agressivo é sempre violento é um personagem bem nojentinho é um personagem bem irritante então o que a gente pega disso a gente pega esse personagem que é é a mesma coisa que acontece acontecendo um pouquinho também que acontece com o Rikyo com a Haro acontece também com a Shinako por ele ser mais proativo que o Rikyo e desejar um futuro e abraçar literalmente a Shinako literalmente ele abraça ela e tenta tomar ela pra si ela se vê submissa a esse conforto a essa essa circunstância ao contrário do Rikyo que se apaixona pela Haro por causa de gostar de ser pagiado a Haro se sente protegida ela se sente enfim familiar ela sente um calor humano uma paz então esse sentimento possessivo dele acaba fazendo com que ela se sinta melhor e se sinta segura e que essa nostalgia e esse amor se efetive mesmo que seja um amor tabelado então o Urou ele acaba conquistando também como a Haro ele é um personagem mais forte mais potente que toma a iniciativa a Haro beija o Rikyo no caso e o Urou ele abraça a Shinako ele tenta ter a Shinako pra ele ele tenta possuir ela ele tenta ser não dono mas estar ao lado mas ser correspondido a todo torto e direito ele quer ser correspondido e acaba que ela acaba cedendo e correspondendo de fato e ela não percebe que esse sentimento de correspondência pelo amor pela grande intensidade de sentimento que ele tem por ela faz florescer nela um sentimento de correspondência e faz sentido completamente a relação dos dois também então faz sentido os casais é por isso que eu gosto desse anime ele constrói isso perfeitamente eu falo que falta informação que podia ser mais trabalhado mas as informações centrais o esqueleto do negócio a funcionalidade do negócio tá tudo ali então se você não gostou desse anime o problema é seu porque o anime é bom entendeu? o anime é muito bom é que você tem que ter maturidade pra entender de sentimento entender de personagem entender de narrativa se você for imaturo e quiser sei lá ficar criando suas teorias de conspirações aqui e eu tô falando mal de um cara por tabela que fez um vídeo de haterismo desse anime porque não entende nada de relações humanas provavelmente eu tô sendo um cuzão aqui mas enfim essa é a minha opinião ele não entende nada de relações humanas porque ele não entendeu o anime e acaba que não gostou do anime mas por motivos completamente absurdos argumentações justificativas completamente surreais mas enfim que se auto-aniquilam aliás mas voltando esse anime Sing Me to Yesterday eu vou falar Yesterday Yesterday o Tate em japonês eu gosto dos nomes japoneses porque eu gosto mas enfim é muito bom e desenvolve muito bem a complexidade de sentimentos humanos e num contexto japonês logicamente porque é um anime japonês eu já tive experiência desses sentimentos e dessas relações confusas que é os N tipos de afeto N tipos de afeto com quem você interage por isso eu acho esse anime muito bom muito bom mesmo você pode ter raiva do final que foi um pouco assim corrido tem personagens paralelas que não foram muito bem desenvolvidas tipo a ex do Hiko tipo aquele cara que gostou da Haru tipo a relação da dona do bar era um bar um bar cafeteria da dona do bar cafeteria com aquele professor que acabou não desenvolvendo direito poderia desenvolver é uma relação interessante também mas eu não consigo falar dela direito porque nem tem muito desenvolvimento e algumas tramas familiares da Haru poderia desenvolver e algumas coisas da relação do amigo do Hiko com aquela noiva esposa dele também mas assim coisas tabeladas que não necessitam ser desenvolvidas e que não enfim diminuem o anime mas é um anime ótimo assim tipo muito bom eu sei se vocês acompanharam o que eu disse aqui no decorrer desses 18 20 minutos como não gostar desse anime cara ele é coeso assim coeso estruturado a psicologia dos personagens é completamente compreensível são personagens extremamente humanos extremamente falhos extremamente confusos e que expressam o dia a dia no seu máximo assim e é isso cara é lindo é um puta anime é um puta anime já sei assim tipo é lindo é o taco é cheio frescura é mas enfim não é anime não é anime pra não é anime pra enfim não tem os trajeitos de anime é um anime verossímil ponto entendeu e é isso e a parte técnica é muito boa a parte narrativa é muito boa a parte de desenvolvimento de cadeia de relações o desfecho das coisas é muito boa eu vou parar por 20 minutos e ainda defendo a não monogamia só pra deixar claro eu gosto da poligamia no sentido de que eu não gosto do sofrimento da posse do sofrimento que gera esse esquema que o sentimento da Haru e do Rô levam aos seus parceiros eu também não sou tão fã do sentimento do Rô de corresponder ao amor por ser amado ou seja se apaixonar pelo sentimento do outro e por tabela pelo outro também não sou tão fã daquele esquema da da esqueci o nome do protagonista da Shinako da Shinako de se vincular a a submissão a um sentimento de de proteção não é tanto a minha praia eu não sei ao certo como eu defino esse tipo de de como eu enfim percebo o afeto mas é uma coisa minha mas eu respeito profundamente como isso foi desenvolvido e é isso ponto final obrigado por me ouvirem até o próximo vídeo aqui pessoas sobre algum anime esse pra mim anime não de continuação foi o melhor anime da temporada ganhando de todos os outros da temporada passada né e ótimo anime ótimo anime mesmo meu tipo de anime meu tipo de anime e até mais pessoal falou tchau tchau tchau